A obrazão de todo mundo para a reciclagem do lixo. A palma azul é a palma não reciclável. Então quem puder colaborar, trazendo as barracas, as lixeiras, o pessoal vai estar recolhendo. Esse é o não reciclável. O orgânico é a palma vermelha, ok? E o amarelo é o reciclável. Colabore com a palma de beleza. E o amarelo é isso, e o amarelo é o amor pra vocês. E agora, e agora pessoal, eu vou ser vencedor, um pessoal psicológico muito honrado. Um pessoal psicológico está com uma canção cheia da linha, com um pessoal que se recebeu aqui. Um músico que vai tornar as canções um estupido. E o cara dos membros salidos e muito mais. É oi eu. Vamos ao passo ao passo. Aplausos Música Aplausos